A Smart TV, chegou para ficar, devido a sua praticidade e aos inúmeros recursos incríveis, que você consegue acessar, usando apenas o controle remoto. Esse modelo, conquistou o mundo, e a Smart TV, Sony, modelo KDL-W665F, de 50 polegadas, reproduz emoção, de programas e filmes. Ela é compatível, com uma variedade de formatos em HDR, como o HDR10, o formato de elevada gama dinâmica, que permite a reprodução de imagens com efeitos tridimensionais. Possui sistema operacional Linux, conta com Wi-Fi integrado, duas entradas HDMI e, duas USB. A tela é enquadrada, com uma borda fina e estreita, que maximiza a área de visão. Seu efeito em alumínio, oferece a TV, uma aparência, elegante, e refinada. Vai perder essa oferta, pois em nossa loja, essa Smart, está com oferta limitada. Somos parceiros da Magazine Luiza, e conosco você tem garantia de compra, entrega rápida para todo o Brasil, e gratuita para algumas regiões. Além do melhor valor de mercado. Confira no link da descrição. MÚSICA MÚSICA Quais que dúvidas, pode deixar nos comentários, que iremos te ajudar. Ficamos por aqui, mas antes queremos agradecer pela sua atenção, desejar muita saúde para você e sua família, em tempos como esses. É muito importante, um forte abraço de toda a nossa equipe, do Compra Racional e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.